agora é mostrado o VT da Bia derrubando a Sabrina Sato, até agora só tava mostrando o VT dela fazendo cagada, porque foram várias, foram muitas, né e aí agora vai mostrar mais um agora dela derrubando a Sabrina Sato a gente vai ver esse momento e a reação dela com isso deixa o like e se inscreva no canal, a gente tá acompanhando o bate-papo com o Eliminado, que é a Beatriz vamos ver aqui, vamos lá meu Deus do céu ó esse daí, meu Deus desculpa a Sabrina, desculpa o Brasil meu Deus do céu, esse aí foi deu um hipom na Sabrina ali gente, eu juro que foi natural porque a gente tá lá confinado e tipo assim, a gente vê vocês na televisão então é muito louco, a gente tava preso sem ver ninguém só a gente mesmo, e aí do nada você abre a porta, tá enfim, aí ela fala lá das pessoas que participaram, né, entraram dentro da casa Debra Seca, que ela usou como exemplo, né do lado de serreta no quarto e ela tá lá deitada na cama realmente, são coisas realmente feitas pra que acho que aconteça esse tipo de coisa, né pra que tenha realmente essa interação, né até acho que não foi nossa, aquela coisa nossa, derrubou quase que a Sabrina Sato morreu não, não é isso, mas é que se fosse uma vez se fosse, sabia a única coisa assim, que ela que virasse assunto nesse sentido de fazer coisas negativas fosse somente ela, por exemplo ter derrubado a Sabrina Sato ninguém ia tá falando sobre isso de verdade ninguém ia tá falando sobre isso o problema é que ela sempre é o assunto de alguma coisa negativa a Beatriz, né então é isso foram várias tanto que até agora tá sendo mostrado o BT dela fazendo cagadas, né e aí faz com que esse momento por exemplo seja algo mais impactante que as pessoas vêem com outros olhos a gente segue acompanhando deixa a sua opinião aqui nos comentários está bem dividida entre a Beatriz, tá e aí e aí